E bie, bie, e o kuno aridiza kumenha E sa monta E johashi say No yu monsi E bie, 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 bie I bie duka Subscribe I will see Bie Cg E bie üş E bie O Oh, na chacena Bebukuno Aridisa Kumenya Kujessa muda 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 Múrubata e tata que Múrubuto vishuti ate wa Tukifira Múrubuto vishuti ate wa Tukifira Múrubate Múrubate Kanyawitana Múrubuto vishuti ate wa 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 E de nao ari rogisterna Com a parê de mim, 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 o Senhor Anjemesa A NEMESA KONDUMUNYABJA KONINZE EJERA WARUNGAM EJERA WARUNGAM KUTICHANIRO KUTICHANIRO LAZych DINImBIMBIM Because You, 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 You , Aleluia, abazi indiri imba-bashaka kuhi imba-zimana, tuha gurukaturi imba-numuru muguro. Ye uwe muti mawaje, rekanje hui unariseo, esena ura mukondayo, uwa-bashakubi hamnya, eh, gah-ro-ri-ri-ba, u-te-re-re-jumana, gah-ro-ri-ri-bum- debidoimo, izabasam uza-mbuka, Gahoririma, gahoririma, uzererê, rejuru, kanduririme, kanduririme, isamazabu, ká. Gahoririma, gahoririma, uzererê, rejuru, kanduririme, 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 kandurir Zahora nirimba, zahora nirimba Izamaza, zamuka Nukurina mone Nukurina mone Ibesitaka Zahora nirimba, zahora nirimba Izamaza, zamuka Jewe patria, jekale Girib tontise Zahora nirimba, zahora nirimba Wabasha kubihamia Oh, e joia você, e joia você Oh, para que sozinha Sa honra niremã, sa honra niremã E zamazã, aleluia E joia você, e joia você Sa honra niremã, sa honra niremã Aleluia E zamazã, aleluia Oh, e joia você, e joia você Oh, e joia você, e joia você Sa honra niremã, sa honra niremã Tu te heres. Oh, ah, ah. E a maça. Aleluia. Ah, 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 ah. As a maça. Canta. Canta. Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O tubo de pura E o tubo de chava Aos e rabo do chão O tubo de pura O tubo de pura E o tubo de chava Aos e rabo do chão O tubo de pura Aos e rabo do chão O tubo de pura 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 O tubo de chava Amém. 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 Música Amém. Música 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 Eu vou ver a vitória Eu vou ver a vitória Por que a barra O Senhor Eu vou ver a vitória Eu vou ver a vitória Por que a barra O Senhor O Senhor Oh, sim O Senhor O Senhor Tem poder na nome de Jesus Todo mundo Todo mundo Ele espera Ele Eu não posso morrer Bum, heel T磁 Tive 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 Porque eu sei como essa história Eu vou ver a vitória Eu vou ver a vitória Por que eu amo Eu vou ver a vitória Eu vou ver a vitória Por que eu amo Eu vou ver a vitória Eu vou ver a vitória Por que eu amo Eu vou ver a vitória Nós vamos ver a vitória Eu vou 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 ver a vitória Amém. Amém.